Outro dia passei Em uma rua notei Um jovem triste Seu rosto desesperado Seus olhos molhados Com drama se desenrolar Me aproximei do seu corpo Senti de perto o desgosto Quando ouvi ele expressar Eu agora sou um viciado Eu estou abandonado Minha vida chegou ao fim Suas palavras frias Expressas de uma vida vazia Sem ter noção do que dizer Pois ele era uma vida acabada Seu mundo era escalçadas Um submundo de horror As veias envenenadas Muito tempo já passou As frases que li em seu rosto Expressavam ansiedade Querendo sentir amor Música Enquanto ele caminhava Correntes atrás arrastavam Era um prisioneiro andando por aí Quando lhe falei de Cristo Senti dentro dele um grito Dizendo eu quero encontrar Falei então de Jesus Ouvi as correntes caindo Andamos pela cidade Com grande felicidade Cantando esta canção Liberdade 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 Com Jesus Liberdade 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 Com Jesus Liberdade 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 Legenda Adriana Zanotto